É possível alcançar o sucesso e conhecer o mundo seguindo a carreira acadêmica? Quem responde é o meu convidado de hoje. Ele nasceu em Belém do Pará, veio para o Rio de Janeiro na adolescência e tem artigos publicados em jornais, revistas, do Brasil e de mais três países. Quer saber mais? Então fica com a gente. Está no ar o Educação! Eu vou conversar com o doutor em Letras pela UFRJ, professor de literatura brasileira, integrante da Academia Carioca de Letras, da União Brasileira de Escritores e do Pen Clube do Brasil, Alquimeno Bastos. Muito bem-vindo, Alquimeno! Muito obrigado pelo convite, também para mim é um prazer e uma honra. Vamos falar um pouquinho da sua história, que é tão inspiradora e por isso a gente quis trazer aqui para o Educação. Você nasceu em Belém do Pará e foi criado no Maranhão. Que histórias você traz marcantes, que te trouxeram lições de vida, que você carrega até hoje? Muito a propósito, no início do programa você falou que gosta de ouvir histórias. Então eu publiquei no dia 15, o dia do mestre, na minha página do Face, uma evocação da minha primeira professora, chamada Dona Chiquinho. E ali eu conto alguma coisa dessa história. O texto será um pouco longo e eu tentarei resumir dizendo que ela foi uma figura importantíssima, porque era uma pessoa muito rígida, inclusive no vocabulário, para quem a palavra droga já era palavrão. E eu estudei com ela nos quatro primeiros anos do primário, de graça, porque ela era amiga da minha tia, mas ela atendia a crianças de uma classe média, média para alta, de modo que eu era um privilegiado quanto a isso. Ela mantinha uma escola informal na casa dela e nós, os seus alunos, nos espalhávamos pela casa, pelo quarto, pela sala. Ela atendia todos de uma vez, correto? Então, ela, além de ter sido a minha professora dos quatro primeiros anos, foi de certo modo também a minha iniciadora, porque na última série, a quarta, porque a quinta série ela não podia dar, porque ela não teria autorização para emitir um certificado, ela combinou com a minha tia um sistema muito interessante. Eu ia para a casa dela de manhã, tomava café, depois eu fazia os meus deveres e corrigia os deveres dos alunos das séries anteriores, de modo que, informalmente e sem o PCB, eu comecei aí a minha carreira no magistério. Olha só! Ela também foi responsável por me dar o primeiro par de óculos. E eu evoco nesse texto do Face, depois você pode dar uma olhadinha, se quiser, na minha página, o deslumbramento do menino, que eu era, obviamente, ao ver com nitidez, nas ruas, os letreiros, as roupas das pessoas, coisa que para a minha já muito acentuada miopia, era vedado, vedado, correto? Então, nesse texto, eu evoco a figura da minha primeira e inesquecível professora, a dona Chiquinha. Essa é a lembrança mais forte de infância. Que é uma lembrança que fala de amizade, de colaboração, você colaborava uma parte e ela outra, e na amizade também, com a sua tia, você traz essa característica forte, porque você também é criado com seus irmãos, ali com a sua tia, essa é uma característica forte em você, esses laços colaborativos de amizade, ou você é mais reservado? Bom, eu creio que eu seja reservado, mas isso não impede esses laços de amizade. Tanto que eu, em toda a minha vida, eu praticamente não consegui fazer inimigos. Eu tenho essa incapacidade. Que bom! Às vezes eu fico pensando que não tem importância, porque é muito difícil você não ter inimigos, ser qualquer importante. Sim, e lá da convivência com seus irmãos, com qual deles você se dava mais, ou se com os dois, como é que era essa convivência de vocês, sendo criados pela tia? Bom, na verdade, a família já estava dividida, por circunstâncias que não vale a pena mencionar aqui. Então, eu tinha duas irmãs, até de um outro pai, e o meu irmão mais velho, que infelizmente faleceu 13 anos atrás. E é com a pessoa com quem, excluindo, obviamente, a minha família, minha esposa e meus filhos, eu mais convivi. A nossa infância toda era em São Luís, depois adolescência, juventude, já no Rio de Janeiro. De modo que era inevitável que os meus laços mais fortes fossem com o Alquimano. Era esse o nome dele. Alquimano. Nossa, nossa. Quase, quase o mesmo nome. Quase o mesmo nome. E de onde que a sua mãe tirou os nomes? Como é que foi essa história do nome? Bom, se a minha mãe tirou os nomes de algum lugar, eu não acredito. É mais provável que isso tenha sido iniciativa do meu pai. Porque Alquimena é uma figura da mitologia grega. Era mulher de anfitrião, por quem o safado do Júpiter se interessou. Porque o Júpiter era muito mulherengo e ele se disfarçava de tudo. Na mitologia, é uma... É, ele se disfarçou de anfitrião e passou uma noite toda com Alquimena, que ficou na paradoxal situação de estar traindo o marido sem estar traindo o marido. Porque não era o marido, era Zeus disfarçado de anfitrião. Aham. Então você acha que seu pai curtia a mitologia? Não sei. Eu não tive o convívio suficiente para a... E aí, você estava falando que você estudou, então, de graça, ali com a amiga da sua tia. E depois você teve que ir para uma escola de graça, mas com uma questão particular, né? E depois você foi para uma escola pública. Como é que foi essa mudança? Não, não foi traumática. Porque nessa escola pública, eu já fazia as provas de final de ano. Compreende? Apesar de eu estudar com a dona Chiquinha, as provas que valiam, que autorizavam a passagem de um ano para outro, eram feitas em uma escola pública. Algum mecanismo, ela conseguia, de validar, correto, uma série a partir do exame que os seus alunos faziam em escola pública. Como se fosse exatamente isso, uma espécie assim de validação. Então eu conheci, de certo modo, e não houve nenhum problema. Foi tranquila a transição. Transição tranquila. E aí eu fiz a primeira série do ginásio também numa escola pública, no Liceu, no Maranhão. Correto? Aham. Agora, eu sei que a tia Chiquinha marcou você bastante. Dona Chiquinha. Dona Chiquinha. Não era... O nome da professora. Não, é porque fala tia, porque aqui no Rio de Janeiro, enfim, nas escolas, por isso que eu falei. Mas teve algum professor, além dela, ou algum ensinamento dela a mais, além dessa amizade linda, maravilhosa, que tenha deixado alguma lição para você, alguma marca que você traz até hoje? Porque a gente sabe que quando a gente está se formando ali na infância, na adolescência, as coisas marcam muito mais forte a gente, a gente acaba trazendo isso para a vida. Tem algum professor, assim, ou ela te falou alguma coisa em específica, pontual, que você possa trazer aqui para a gente? Não, algo de pontual não. É mais, digamos, o conjunto da obra. Uhum. Uhum. A lição de disciplina, seriedade, mesmo que por excesso. Mas, do excesso, a gente consegue relativizar e aproveitar aquilo que parece e é, de fato, mais útil. É melhor o pecar por excesso do que por carência. E ali, na infância, você descobre que gosta de ensinar e já decide, você já sai de lá, vindo aqui para o Rio, já com isso na cabeça, eu quero ser professor, porque você vem na adolescência para cá. Não, nem de longe. Como eu disse, eu não percebi que ali eu começava uma carreira de magistério. Porque antes de me dedicar ao magistério, eu trabalhei em contabilidade. Eu fui contador. Só pude me dedicar ao magistério um pouco mais tarde, porque eu também tinha responsabilidades familiares. E o magistério é aquilo, você é muitíssimo mal remunerado. Todos sabem que é o profissional de nível superior mais mal remunerado do país. Então, eu não podia me dar ao luxo de ser apenas professor. Eu precisava ter. E eu gosto, sempre gostei de contabilidade, de administração. Tanto que nas entidades de que eu participo, eu sou, por exemplo, diretor tesoureiro da Academia Carroca de Letras. Tem que aproveitar o talento de alguém que está ali e gosta. Eu gosto. E gosta. Então, eu não tive... Na verdade, eu devo ter dito isso, talvez, no mini currículo. O meu gosto, a minha inclinação, era para a literatura. E eu precisava estar perto da literatura, de algum modo. Compreende? De modo que, ou sendo escritor, que eu também sou, ou sendo professor de literatura. Vivendo de literatura, de algum modo. Ou ensinando, ou praticando. E aí, você abandona a contabilidade, como profissão. Sim, chega um ponto em que a contabilidade, que era, na ocasião, digamos, uma esposa, serve o lugar, a amante, que era a literatura. Era isso que eu queria saber. Porque eu começo o programa, inclusive, falando da carreira acadêmica, né? Do quanto você conseguiu. Você falou que o professor ganha mal. Claro, o Brasil inteiro sabe disso. Mas, a gente não está negando isso aqui, mas você foi alguém que, na carreira literária, na carreira acadêmica, conseguiu uma projeção, conseguiu que seus artigos fossem lidos, inclusive, fora do país. Como é que é? Que dicas você daria para as pessoas que pensam exatamente como você? Falam, ah, eu quero estar perto da literatura, tá? Então, magistério. Mas, quais as dicas você daria para essa pessoa conseguir pegar um rumo legal, se desenvolver, ganhar bem? É, a partir da constatação de que essa não é uma das profissões mais bem remuneradas, remuneradas, e afastando aquela história de que o magistério é um sacerdócio, o magistério é uma profissão digna quanto tantas outras, engenheiro, gari, jornalista... É, eu ia falar isso, eu sofro disso duas vezes, viu? Como professora e como jornalista. É um sacerdócio. É, nada é de sacerdócio. É preciso, sim, paixão, é preciso dedicação, mas é preciso também que a sociedade veja no professor e no escritor, não é? Um elemento útil, porque se nós mesmos não tivermos a convicção de que somos útil à sociedade, jamais a sociedade vai ver em nós essa figura essencial, porque não se trata só de pensar a literatura, o magistério, não é? Como útil. É preciso pensar como essencial. Nenhuma sociedade evolui, não gosto do termo, mas vamos utilizá-lo, sem educação e sem cultura. Toda sociedade pode não ter uma economia pujante, pode não ter uma ciência de primeira linha, mas só consegue chegar a esse nível se partir da educação. Isso me parece mais do que óbvio. Sim, sim, mas antes de aprofundar nessas dicas aí, que a gente quer ouvir a sua história, por que você não gosta da palavra evolução? Porque a evolução dá a ideia de um progresso ligado à questão da literatura, parece um processo determinista de que a gente vai sempre melhorando e, consequentemente, repudiando o que ficou para trás. Não é o caso, o conhecimento é um acúmulo. E é tão valioso um conhecimento hoje, de ponta, quanto era na Idade Média. Sim. Correto? Para o seu tempo, com certeza. Exatamente. E como alguém já disse, a gente sempre sobe nos ombros dos que nos antecederam. Para poder olhar para frente, é necessário o que nós pensemos. Então, mais especialmente no caso da literatura e extensivamente no caso da arte, não cabe conceito de evolução. Isso não é um automóvel, não é em que um modelo 2021 pode trazer ganhos de desempenho. E qual palavra você colocaria aí no lugar desse sentido de crescimento, porque estamos em constante crescimento, mas sem aniquilação do passado? Transformação, porque até etimologicamente, a palavra trans já indica esse percurso. Quer dizer, as formas vão mudando, correto? E tentando responder aos desafios naquele determinado momento. No presente. E dicas que a gente adora? Fala um pouquinho da tua história, alguns atalhos, algumas coisas que você... Alguns caminhos que você pegou e que você falou assim, caramba, isso aqui, dessa forma aqui foi mais fácil, foi mais tranquilo. Claro que é sempre difícil. Mas quem já foi, como você, já traçou, já trilhou um caminho, é interessante para a gente olhar a história de vocês. Bom, no que diz respeito ao trabalho intelectual, especialmente no campo dos estudos literários, o que eu sempre ressalto e o fazia em sala de aula, é ter a nitidez dos objetivos. Porque as opiniões são divergentes, ao longo do tempo elas são mutáveis, mas em cada momento você precisa acreditar naquilo que está dizendo. Correto? E no caso mais especial da literatura, como eu sou professor de literatura, nós precisamos passar para o aluno a convicção de que a matéria do nosso estudo comporta a divergência, ela não se submete, correto, a um julgamento definitivo. Eu costumo dizer, por exemplo, que o entendimento de um romance ou de um poema se dá por múltiplas portas de entrada. Ninguém consegue esgotar o potencial de significado de um texto literário. Sim. Porque o autor muda, o tempo muda e já está, é da natureza daquele objeto que ele seja múltiplo. Porque às vezes um escritor diz assim, mas eu não tive a intenção de fazer, de escrever isso, não foi essa a minha ideia. Não importa, ele não sabe. Mas aquela ideia estava emitida. E a pessoa também que ouve, nós, leitores, quando alguém diz assim, não gostei, essa pessoa pode não ter a consciência, mas ela tem uma poética interior. Por que ela não gostou? Por isso e mais aquilo. Ah, eu não gosto de filme de guerra porque eu não gosto de violência, eu não gosto de um filme sentimental porque é muito água com açúcar. Isso é uma poética. Quer dizer, a pessoa elege um tipo de obra que é bom. Ela precisa, isso sim, ser educada para não pré-julgar, não antecipar um gostei ou, como disse o Mário de Andrade, mais de uma brincadeira séria, não li e não gostei de alguma coisa. Não li e não gostei. Não pode ser assim. Nós precisamos estar disponíveis principalmente para as coisas de que a gente não gosta. Com certeza. Até porque como você pode criticar, reforçar, se você tiver que, não for mudar nada, né? Porque a gente sempre muda ouvindo, lendo, trocando, mas se for para não mudar nada, pelo menos reforçar os próprios argumentos. Eu sempre digo isso. Porque se você não gosta, você tem que conhecer, nem que seja para reforçar seus argumentos, mas você precisa conhecer. Perfeito, porque se a gente gosta, ler, ver, ouvir só aquilo de que gosta, se encobrece. A gente não se transforma, como diz você. É, você transforma. Não é? E o que você está dando aí como dica, eu acho que tem a ver com o aprofundamento no que a gente gosta e fundo, independentemente do que as pessoas já falam, ah, não vai dar certo, não dá dinheiro, o professor ganha mal. Então, em fundo, fazer bem o seu trabalho, porque quando você diz que tenta trazer para o estudante esses conceitos de leitura, de que a leitura não se esgota em uma vez só, que ela muda, enfim, dessa importância de você ler primeiro para depois criticar, essas coisas todas traduzem o quê? Um aprimoramento no seu fazer, na sua prática pedagógica. E, além disso, o que eu capturei foi um entendimento também de como um leitor se manifesta. Por exemplo, eu, quando estou apresentando aqui o programa, eu estou também no lugar, eu estou muito no lugar do telespectador. Eu, como telespectadora, como seria estar assistindo a esse programa? Eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa que você disse, claro que não numa questão de censura, mas numa questão de conhecimento. Estou errada? Não, eu não creio que você esteja errada, não é? Até porque você disse que também é professora, e eu costumo dizer que professor não erra, professor se engana. Ótimo, ótimo. Professor não erra, professor se engana. E, já que você falou de dicas, uma delas é você, como professor ou professora, não esgotar e deixar sempre uma margem, porque quando lhe cobrarem, por que você não falou disso? Eu usava muito o etc. Eu dizia para os meus alunos, não, está no etc. Cobre o que eu não falei, cobre o que eu não sei e cobre o que você precisa descobrir por si mesmo. Nada de dois pontos e encerrar uma sequência. Não. Seja cauteloso. Diga assim, por exemplo, entre outras coisas, sobre esse aspecto. É até um respeito, é até um respeito à compreensão, porque se nós estamos lidando com uma matéria tão porosa, que comporta tantas divergências, eu não posso bater o martelo e ter a pretensão de que eu estou resolvendo todas as inquietações de um possível leitor. E olha o que é lindo na escrita, e as pessoas dizem, ah, eu sei escrever. Então, eu escrevo para... Não. Cada profissão, e dentro de cada profissão, no caso do jornalismo, você tem TV, rádio, internet, enfim, você também tem uma linguagem. Mas eu vou pegar isso aí que você falou, por exemplo, entre outras coisas, e diversos não sei o que, é coisa, por exemplo, na escrita jornalística, que você abomina, entendeu? Entre outras coisas, a primeira coisa que você ouve lá do seu editor, se tiver um texto assim, é, entre outras coisas, o que você está dizendo com isso? Isso não diz nada. Por quê? Dentro daquele universo, que você tem um espaço de tempo pequeno, você tem que contar uma história, o que aconteceu ali, quase os dobramentos daquilo, não cabe entre outros. Mas no campo mais de reflexão, mais filosófico, no campo da aprendizagem, no campo da... escrita, ficcional, também, né? Aí cabe. Então, assim, é muito lindo, né? Se a gente for se aprofundar nisso, é muito lindo. Mas eu adorei o etc. E eu queria saber que resposta você tem para... Você não sabe disso? Mas você é professor. Qual é a resposta? Gostei dessas respostas. Eu teria que dizer que, justamente por eu ser professor, eu não sei tudo. Adoro. Porque talvez o maior ganho da profissão, do magistério, seja a obrigação de estudar. Eu não quero dizer que estudar é mais gostoso, mais interessante do que dar aula. Mas, pelo menos, está muito próximo disso. Porque é o prazer que eu, pelo menos, experimento em estudar, é no mínimo tão grande quanto o de pensar que eu estou conseguindo transmitir alguma coisa. Eu sempre digo... Às vezes, a gente parte do princípio de que não deve ir além do óbvio. Mas temos que começar pelo óbvio. Se eu vou falar de jornalismo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a etimologia da palavra. Depois, as transformações que, ao longo do tempo, a semântica impôs, porque você sabe que, se nós fossemos levar ao pé da letra, o jornalismo não comportaria certas atividades que não são necessariamente do dia a dia, a partir da etimologia da palavra. Então, se eu não tiver esse tipo de compreensão, eu vou começar a atirar no escuro. Mas eu queria também tocar na questão da linguagem, porque existe, sim, uma adequação de linguagem a um campo de conhecimento. Quando você falou de um jornalismo não cabe, ou entre outras coisas, sim, não cabe, ou entre outras coisas, porque é paradigmático que haja um lead, um ex-chame, perto de atenção do leitor. Isso, eu não sei se ainda é inteiramente válido para os modernos meios de comunicação, correto? Mas vamos supor, um jornalismo tradicional. Sim, vem numa coisa americana, o lead. Essa seria uma exigência desse tipo de atividade, mas evidentemente que há outras, não é? Um médico, ao dar um diagnóstico, ele tem que usar um jargão próprio, tanto quanto o engenheiro, não há profissão alguma que não tenha lá o seu modo peculiar. O que eu digo é o seguinte, se eu estou dando uma aula de literatura, eu tenho em primeiro lugar a dizer que na literatura isso não vale. Sim. Cobrido? Não vale porque é da natureza do objeto. Eu estou sendo objetivo quando eu digo, olha, isso aqui pode ser assim, pode ser assado. Perfeito, perfeito, é isso aí. Porque é da natureza do objeto. Se fosse coisa diferente, seria tão transparente quanto um manual. Até um manual que tem lá sua linguagem figurada, você compra um aparelho de televisão, ele diz que esse aparelho tem um som, o som é claro. Olha, isso é uma sinestesia, isso é uma figura poética. Porque está misturando o auditivo com o visual, porque não há condição, não é? Alquimeno, infelizmente, desculpa. Não há condição de ser 100% objetivo na linguagem. Não, de jeito nenhum. E a gente estuda isso muito em comunicação, a imparcialidade. Bom, como é que dá para ser imparcial se você já está até editando, né? Você edita, você está contando uma história, você está editando essa história. Então, por princípio, já não é imparcial porque é o olhar. Mas, enfim, essa discussão aí a gente teria mais de um dia, com certeza. Muito obrigada pela sua participação no programa. Eu queria só que você deixasse um recado para o pessoal que está ouvindo aí, se você quer deixar algum recado, alguma dica, alguma sugestão, falar de algum trabalho. A gente está encerrando o programa. Então, propriamente, uma dica, uma sugestão. Não, porque eu não gostaria de resumir todo esse mundo complexo. Quando vocês me pediram uma frase sobre educação, eu demorei muito tempo a encontrar alguma coisa. Ah, encerra com a frase, a frase é linda. Deixa eu ver se eu lembro da frase, né? Porque eu acho que eu copiei de mim mesmo. Eu digo assim, educação, dois pontos, para deixar alguma coisa nebulosa, né? A melhor receita para uma vida verdadeiramente humana e cidadã. Com certeza. Dito de outros termos. A educação é a melhor receita para uma vida verdadeiramente humana e cidadã. Muito obrigado. Alquimeno, obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Parabéns, sucesso e volte sempre. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Saúde, saúde e até lá.